O que é o Fortaleza? Chirico número 9 Chirico tocou para Igor, tem gol é gol Gol Do Fortaleza, Igor número 11 Equipe do Fortaleza, Mirissa bate, é gol Gol Do Fortaleza, Tiago Mirissa Esperou para o Juninho cobrar, Juninho levanta na área A bola vai subindo, Edinho toca para fora Esse canteio para a equipe do Primo Sobe Edinho de novo, toca nela a bola, sobe para 19 Ratinha, penalti Vai Ratinha, tá aguardando Vai Ratinha, correu, bateu, defende Edinho Defesa muito importante do goleiro Edinho Tem a chance, tocou atrás para o 26 Sassá agora não está impedindo, Sassá tenta o arremate e Edinho defende Na bola Preparou o Diogo, hein? Eita Lucas bateu, mandou direto para fora Bola lançada para Ratinho Ratinho saiu na frente, tocou, ego Gol Dos primos Dos primos Ratinho Equipe, olha a bola lançada para Ratinho Tocou, tirou do goleiro Edinho A bola bateu na trave Muito bem, estamos de volta aqui Nos usamos para o segundo tempo Fortaleza até o momento 3 Primos 1 Igor está em condição Tem a chance Bateu, defende Edinho Levantou a bola na área Subiu o juiz de cabeça para fora do gol Vamos ver o que vai sair Vai Girico descendo pelo Fortaleza Arrematou, bateu e gol Gol No Fortaleza Girico Ao 13 do segundo tempo Só um minutinho Olha lá, Lucas Matou para fora do gol Tem a chance Tocou 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 Defende Betinho A bola bola no Fortaleza O Jefferson Tocou Passou para o goleiro Mas Betinho Tirou para o pé Massal Bateu Defende Edinho Giovani Giovani colocou Betinho Defendeu Botou Para o Barrique Defendeu Betinho Final de jogo 4 a 1 para a equipe do Fortaleza Bateu Fins Fins Legenda Adriana Zanotto